Hoje é sexta-feira, noite boa pra sair Arena está lotada e eu tô louco pra curtir Botei a melhor roupa, dei um trato no chapéu Hoje é só fogaréu Eu quero uma cerveja, uma pinga com limão Curtir com os meus amigos é a minha ambição O clima está gostoso, hoje eu faço escarcel Hoje é só fogaréu Hoje eu não quero problema Todo dia o mesmo sistema Eu só quero me divertir Vamos comigo, solta a voz e grita aí Hoje eu só quero paz Aproveitaram hoje e se pensaram no amanhã Hoje eu só quero paz Pegaram algumas drogas sem se preocupar depois Hoje eu só quero paz Hoje eu só quero paz Brilhar os amigos e inimigos, vambra bom e compartilho Hoje eu só quero paz Hoje eu só quero paz Deixa eu paz A CIDADE NO BRASIL